As imagens contidas nesta matéria pertencem a brunelleveículosantigos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Jeep amarelo, a geração Ford perde potência, mas mantém a robustez e melhora o consumo A unidade da nossa matéria é do ano de 1976, na transição dos motores 2.6 de 6 cilindros para 2.3 de 4 cilindros Uma tentativa da marca de fugir da crise do petróleo Até a primeira metade da década de 1970, a montadora contava com o poderoso beberrão motor V8 Power King 4.5 para seus utilitários E os motores Willys de 6 cilindros, que para o Jeep era o ideal, oferecia pouca velocidade final e uma modesta aceleração de 0 a 100 Mas era eficiente e robusto para um veículo fora de estrada Porém, o mesmo motor 6 cilindros Willys não oferecia o desempenho ideal para os demais produtos Ford Ford Maverick e as picapes F75 Tanto na área urbana quanto na estrada rendiam abaixo do esperado e consumiam o mesmo que o motor V8 Para padronizar sua linha de utilitários de off-road, tanto os modelos Ford como os remanescentes Willys A marca resolveu adotar exclusivamente o motor Georgia 3 2.3 de 4 cilindros Resolve o problema de consumo excessivo de combustível de sua linha Mas cria outro problema, a falta de fôlego para picapes e furgões Mas para o fora de estrada remanescente da segunda guerra como o Jeep amarelo da nossa matéria O modelo não teve muita alteração no desempenho e na potência com os novos motores de 4 cilindros Passou de 90 cavalos com torque máximo de 18,7 kgf com motor de 6 cilindros Para 91 cavalos com torque máximo de 17 kgf O Jeep com motor 2.3 ganhou muito em economia de combustível Saiu dos 4 km por litro na cidade com motor de 6 cilindros Para 6 km por litro com motor de 4 cilindros Para o terreno off-road, pouco mudou em relação à eficiência Apesar de ser um motor 2.3 de 4 cilindros Tinha uma estrutura e um sistema de alimentação mais moderno A unidade da nossa matéria é um Jeep amarelo do ano de 1976 Destinado a colecionadores Uma unidade pronta para fazer parte de um acervo Tem um preço que pode variar entre R$ 75 mil e R$ 100 mil A oscilação de valores é em virtude da política de cada colecionador Estado de conservação e da porcentagem de originalidade A ficha técnica do exemplar da matéria, como já citado É um Jeep amarelo do ano de 1976 Equipado com motor 2.3 a gasolina Entregando 91 cv de força com torque máximo de 17 kgf 3.000 rotações por minuto Velocidade final real de 114 km por hora Aceleração de 0 a 100 em 23,3 segundos Quanto ao consumo, como já citado, na cidade Fazia 6 km por litro E na estrada, 9 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o motortudo.com E visitem o motortudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço Obrigado Obrigado